Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal As Trezentas Raposas. Esse é um vídeo da série Quero Ser Youtuber, e agora? É, quero ser Youtuber, e agora? O que eu faço? Tem que abrir uma conta no Youtube, tem que usar uma conta de alguém, tem que comprar um celular, tem que ter notebook. Não, não precisa ter notebook, não precisa ter computador em casa. Se você tem um celular, dependendo do que você for filmar, a preferência é filmar assim, com ele deitado, com ele assim. Sabe por quê? Eu vou te contar agora qual é a diferença de filmar com o celular deitado e o celular na vertical. Porque se você filma com o celular deitado, com ele assim... Deixa eu ver se eu tenho uma representação de celular que eu não tenho. Ah, esse aqui. Se você filma com o celular assim, a tela enche, vai encher a tela, vai encher a tela que as pessoas vão assistir. Agora, isso vale só para o Youtube. Youtube, isso mesmo. Não, não vale para transmissões ao vivo no Facebook nem no Instagram. No Facebook e no Instagram, não faça assim deitado. Não, eu estou falando para o Youtube, Instagram e Facebook é outra coisa, concorrentes. Se você for filmar com o celular na vertical, na posição em pé, quando as pessoas forem assistir o seu vídeo, quando as pessoas forem assistir o seu vídeo feito com o celular em pé, elas vão ter do lado da tela uma faixa preta desse lado, uma faixa preta desse lado. Assim, entendeu? Vai ter uma faixa preta aqui e uma faixa preta aqui. Quando você estiver assistindo o Jornal Nacional, o Fantástico, o Alerta Nacional, qualquer outro programa de televisão e de repente você vê que tem uma faixa preta em cada lado aqui da imagem, são imagens que foram feitas com o celular em pé na posição vertical. Para o Youtube é aconselhável fazer assim na vertical, entendeu? Essa é a diferença. Fica muito melhor, daí você enche a tela, enche, mostra mais, a gente mostra mais, mostra mais, é melhor mostrar mais. Se você quer Youtuber, ser Youtuber, quero ser Youtuber. E agora? Você quer mostrar alguma coisa, você quer dizer alguma coisa, se tem alguma coisa para dizer para o mundo, eu tenho alguma coisa para dizer para o mundo. Então, diga, aproveite, aproveite tudo, aproveite, aproveite, aproveite toda a tela, aproveite a tela. Se inscreva neste canal, as 300 raposas, bom dia, bom dia, bom dia.